Música Cara, eu conheço a Iguarabira há muito tempo, sou fã E sempre gostei muito deles e agora é meio louco você, de repente, tocar com eles assim do teu lado Amo as músicas que nós vamos cantar junto com eles Eu tô muito feliz hoje, gente, muito É inexplicável Jamais em minha vida sonhei em poder estar no coral cantando com a Iguarabira Isso foi há muitos anos E nós tivemos um mês para preparar um espetáculo totalmente novo Então foi um processo bastante acelerado para a gente Mas o pessoal já conhecia as músicas do Iguarabira Muita gente cresceu ouvindo o Iguarabira Então, na verdade, facilitou bastante o nosso projeto O figurino foi um desafio Então quem ajudou a gente foi o Gustavo Krellin Que é o nosso figurinista que acompanha o coral desde 2015 Então o pessoal tá bem divertido, bem colorido Retomando roupas da década de 60, 70 Nós vamos ter roqueiros com toque rural, que é a proposta da dupla Ontem no ensaio com eles tinha gente chorando Porque cresceu ouvindo o Iguarabira E sempre olhou para eles no palco, no YouTube, de longe E de repente estava cantando ao lado deles Então o pessoal, ontem nós terminamos o ensaio Foi tietagem total, inclusive O espetáculo eu acho que vai ser muito legal para quem está assistindo Porque ele vai ser um espetáculo bem dinâmico Os grandes astros da noite saem Iguarabira Tocando canções divinas do repertório deles E o coral TFPR, que é um coral de referência aqui no Paraná E também a nível de Brasil Dando a sua palinha aí nessas músicas aí Para um coro universitário amador Que se propõe a fazer um show assim, desse porte É muito importante, fica marcado na história do coral Acho que o principal é que fica guardado na memória E no coração das pessoas que tiveram essa oportunidade Uma oportunidade de ouro E está todo mundo aproveitando bastante Agora a gente quer se divertir